E agora a gente traz uma reportagem sobre cooperativismo. E na abertura oficial da 18ª Fenec, a gente tem que falar de cooperativismo. Afinal de contas, esta feira é sinônimo de cooperativismo. E para falar deste assunto, é claro que eu estou aqui com ele. Wellington Espanha, diretor da W Espanha. É isso, né Wellington? Essa feira faz parte do cooperativismo. É isso mesmo, Grazi. Sem sombra de dúvida. O cooperativismo é o que move todo esse negócio que nós estamos aqui hoje. A feira, a Fenec, ela é uma prática cooperativista. E o que a gente entende? É fomentar o cooperativismo, é fomentar as possibilidades, a igualdade, proporcionar soluções para o homem do campo, para o produtor rural, diante de tantas dificuldades que nós vimos aí nos últimos anos, com seca, com geado, variações climáticas extremamente intensas. E o cooperativismo, né? Uma cooperativa como é a Copama aí aos seus 78 anos, ela vem para exatamente dar essa estrutura, dar essa condição e essa retaguarda para o homem do campo, para o produtor, para o cooperado. Porque o produtor, ele chega aqui, ele não vem só para fechar negócios, né? Vai muito além. Ele tem aqui conhecimentos que ele vai levar para praticar dentro da propriedade. Sim, sem sombra de dúvida, né? Nós vamos falar aí de um ecossistema do cooperativismo e essa possibilidade que o cooperado tem, né? De fazer parte de uma cooperativa como é a Copama. Ele tem não só essa oportunidade de escoar a sua produção, mas principalmente de ser assessorado, de ter uma prestação de serviço, que vai, obviamente, melhorar os seus resultados na sua propriedade e que sozinho, certamente, ele teria muita dificuldade e a cooperativa é toda essa retaguarda, dá essa possibilidade para poder gerar e poder fazer com que a produção dele tenha bons resultados continuamente. O agronegócio é importantíssimo para o Brasil e para o mundo e como que você avalia o cooperativismo hoje, na atualidade? Perfeito, Grazi. Ótima pergunta. O que eu posso trazer aqui de reflexão? O que a gente entende? O agronegócio, nos últimos, pelo menos, 5 a 10 anos, se tornou a bola da vez na economia mundial. Grandes players, grandes investidores mundiais ficaram de olho e estão de olho no mercado brasileiro. Então, quando a gente vê esse movimento, o cooperativismo, ele apresenta-se como uma grande solução, uma forma, uma possibilidade de gerar riqueza para esse mercado, possibilitando essa igualdade e trazer e resgatar aquele pequeno produtor, aquela cultura familiar para um nível de competitividade bastante relevante e bastante interessante. Então, o cooperativismo, como modelo de negócio, ele não se torna um grande negócio hoje, mas ele vem se consolidando ao longo dos anos como um modelo de negócio que vai possibilitar o desenvolvimento social, econômico e para estar aí no tripé da sustentabilidade, também toda a questão ambiental. Agora, Wellington, as cooperativas, elas também precisaram passar por mudanças na gestão, né? Não dá para ficar no mesmo modelo de antigamente. Isso, sem sombras de dúvidas. O que a gente percebe, né? Eu tenho dito continuamente que as coisas, principalmente no mundo dos negócios, não vão mudar. As coisas mudaram. E essa realidade, ela chega às cooperativas. Diante disso, o que a gente percebe? As instituições, as entidades, líderes dos cooperativismos, como a OCB, o Sescop, e no caso de Minas Gerais, a Osseng, tiveram todo o movimento desde o ano de 2013 investindo no PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento e Gestão das Cooperativas, que visa a busca da gestão com excelência, né? Dessa excelência na gestão dos negócios, ou seja, encontrando o equilíbrio entre ser cooperativa, ter esse tripé aí da sustentabilidade social, ambiental e econômica, mas, essencialmente, ter o cuidado com a gestão. Gerir o negócio cooperativa de uma forma empresarial, sem perder as características cooperativistas. Isso eu sempre digo e não abro mão. Vamos fazer uma gestão efetiva? Vamos fazer uma gestão bastante de resultados? Vamos. Mas nós não podemos nos distanciar do cooperativismo. Então, o PDGC, além de ser uma premiação que ocorre à Bienal, ela também vem fomentando as cooperativas no sentido de se organizarem, de formalizar os seus processos, de melhorar as suas metodologias de gestão e, dessa forma, entregar melhores resultados para os seus cooperados, que esse é o grande objetivo.